Como é que eu poderia chamar essa pregação? Nada de mais é muito, nada de Deus, muita coisa de Deus, ainda é pouco, pelo que Ele tem que fazer com você. Nada que Ele faz é por acaso, como nós comentámos, falou o local, você está no seu serviço, em primeiro lugar não é para você estar bem materialmente, é que lá você vai pregar para alguém e vai salvar essa pessoa, ou pregar para um filho, senão a nossa vida não tem sentido, ele tem sentido, na sua vida, totalmente, para onde você vai, onde você mora, o bairro que você mora, o emprego que você tem, o dinheiro que você ganha, ele tem um propósito em cima, é impossível que ele não tenha, senão nós seríamos o nada, e ele é tudo, e ele pensa em tudo. Eu vou ler o versículo, vocês vão entender. Primeiro, Samuel 17, versículo 40, eu quero que vocês leiam todos juntos, não sei se tem tradução diferente, todos juntos e bem forte, pode ler. É fato, vamos memorizar isso aqui. Ele tinha vestido, um pouco antes, ele tinha vestido coraça, espada, que Saul tinha dado para ele, as armaturas do exército de Israel, mas ele não conseguia andar, ele não se sentia bem, falou, ah, nunca fiz isso aí, ah, não, sabe como vou pegar o meu? Vai memorizando, o que ele pegou? Cajado. Aí ele vai enfrentar um gigante, ele pegou o cajado. Tem coisas que Deus faz que é espetacular, não é? Ou todas as coisas que ele faz são espetaculares. Ele pegou o cajado. Pensa nisso, Deus, de 2010. Você vai enfrentar gigantes. Mas a nossa viagem já começou desse ano. Vamos chegar no fim do ano e vamos dizer muito obrigado, Jesus. Ele deixou de lá tudo aquilo e pegou o cajado na mão. E saiu. Todo mundo talvez sorriu, gente, mas tem que conjecturar em cima da verdade. As coisas não acontecem assim, como a irmã falou, estava falando. É em cima da verdade. Como que as pessoas pensaram quando ele tirou toda aquela armadura? Pensa aí, um cara de exército tira toda a armadura, vai enfrentar o pior dos inimigos, o mais alto, o mais forte. E pega, não, 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 pegou o cajado e sai. E quem você confia, hein? Governo? Em homens? O seu dinheiro? Ele pegou o cajado. E ele passou no ribeiro que tinha lá. No rio. No ribeiro. E o que é que ele fez? Ele escolheu. Ele não pegou. Ele escolheu. Ah, essa pedra não. Está meio arredondada. Eu quero uma que tem uma que é meio arredondada e tem um bico assim, ó. Ah, essa é um pouco menor. Com a velocidade. Eu quero uma um pouquinho maior. Eu vou ter que fazer mais força, mais... Se acertar... Ele não está lutando ainda, não. Ele vai lutar no nome do Senhor dos Exércitos. Você vai lutar esse ano no nome do Senhor dos Exércitos. Sabe qual é o nome dele? Jesus. Ele não conhecia. Davi não conhecia. Nós conhecemos. J-E-S-U-S. Esse é o nome do nosso Deus hoje. Davi não conhecia. Ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Tanto não conhecia que veio Isaías lá pra frente. E profetizou. O seu nome será? Maravilhoso. O seu nome será? Maravilhoso. E qual foi o nome de Jesus? Emmanuel. Qual foi o nome de Jesus? Emmanuel. Jesus. Ué. E ele falou. O seu nome será? Maravilhoso. Qual o nome que o anjo deu? Jesus. E chamou ele de? Emmanuel. O que quer dizer? Deus está aqui. Deus está conosco. Amém. Amém. Seu nome será? Maravilhoso. Pois eu volto. Porque ele não era conhecido. Ele já era, mas não era conhecido. Porque se fosse conhecido, Isaías já tinha falado. Ele falou. Ele vai ser maravilhoso. Quando vocês pronunciarem esse nome. Isso. É maravilhoso. Vai acontecer maravilhas. Pegou uma pedra. Pôs no surrão. Aquela bolsinha e tal. Do pastor. Sabe? Você põe assim. Hoje os hippies usam e tal. Mãos. Já teve hippie. Já faz muito tempo. Tudo é imitado. Todo mundo imita. Jesus imita a Bíblia. Jesus já esquiou por cima das águas. Não é? A turma fala de Mário. Sai de um lugar e aparece um outro. Felipe saiu de um lugar e apareceu em azul. Desincorporou completamente. Eu não sei que velocidade é essa. Não posso explicar. Não sou cientista. Sei que ele estava ali. Já não estava mais. Estava lá em São Paulo. É esse o Deus que você vai ser ouvindo em 2010. Ou você toma vergonha na cara de servir ele bem? E saber quem ele é primeiro antes de pregar ele? Antes de você falar dele. Saiba quem ele é. Jesus não é segundo em lugar nenhum. Jesus não faz parte de trindade nenhum. Isso foi invenção católica. Romana. Jesus sempre é o primeiro. Em tudo. Em tudo. Se ele fosse só filho. É conotação de inferioridade. Jesus nunca vai ser. Ele vai ser eternamente o pai da eternidade. Hoje é pai da eternidade. Pai. Da eternidade. Pai. Quem gerou a eternidade foi Jesus. Pai da eternidade. Para você ser pai daquilo que não tem começo e nem fim. Você precisa no mínimo não ter começo e nem fim. Ele foi. Ele teve a conotação de inferioridade quando veio aqui como homem. Lógico que ele passou aqui como homem. Jesus tinha duas naturezas. Romana e divina. Amém. Davi foi no nome do Senhor dos exércitos. Ele guerreia nossas guerras. Vai guerrear a sua. Você vai descansar e vai saber que é a mão dele. Você pensa que o projeto sai da sua mão. Pouco se me dá. Ele pega o cajado. Vai lá pro Ibele. Escolhe uma, duas, três, quatro. Para quê? Para quê cinco? Primeiro, tem que pensar. Ninguém mandou ele pegar cinco. Deus não falou pega cinco. Irmãos, quando Deus tem um projeto com a gente. A gente vai. O que vai acontecer está na mão dele, viu? Vai. Vá. Vá. Faz. Mas ele não mostra tudo. Porque se ele mostrasse, a gente voltaria atrás. Deixa o momento de apavorar. Aí você se santifica mais. Na pressão, meu homem, como você ora? Como você ora? Sai daqui. Eu vou ser ganhador de almas, Luciano. Quem vai ser ganhador de almas aqui esse ano? Quem, no mínimo, vai trazer uma convertida aqui? Precisa converter. Trazer e converter. Eu quero ver. Vou chegar no fim do ano. Vocês vão prestar contas. Escolhe cinco. Porque ele imagina também. Eu vou enfrentar bolinhas. Eu não vou com espada. Eu não vou com lança. Não vou com exército nenhum. Eu sou bom e funda. Porque Deus utiliza aquilo que você tem de bom, viu? Não vou com defeito nenhum. Eu sou bom. Eu sou boa.